Outra vez estou aqui Humilhado para ti Eu vim pra te pedir perdão Estou cansado de chorar Estou disposto a mudar E te entregar meu coração Renova-me E leva-me além Receba minha oração E toca no meu coração Renova-me Me ajuda a te seguir Receba minha oração Senhor segura minha mão Outra vez estou aqui Humilhado para ti Eu vim pra te pedir perdão Estou cansado de chorar Estou cansado de chorar Estou disposto a mudar E te entregar E te entregar meu coração Renova-me Renova-me E leva-me além Receba minha oração E toca no meu coração Renova-me Me ajuda-me Me ajuda a te seguir Me ajuda a te seguir Receba minha oração Senhor segura minha oração Segura minha ouação Segura minha ouação Jesus Renova-me e leva-me além Receba a minha oração E toca no meu coração Renova-me e leva-me Me ajuda a te seguir Receba a minha oração Senhor, segura a minha mão Senhor, segura a minha oração Senhor, segura a minha oração Senhor, segura a minha oração